E olha, um estande que estava bastante movimentado hoje cedo, é esse que a gente vai ver agora. Essa máquina produz 2 mil salgadinhos por hora. É só botar a massa e o recheio ali dentro, e olha só, a coxinha já sai assim prontinha, empanada, só botar no óleo queimado. E verificando o que eu vou fazer daqui pra frente. Seria uma opção? Sim, com certeza. O investimento é de 20 mil reais. O investimento é de 20 mil reais. O investimento é de 20 mil reais. O investimento é de 20 mil reais.